Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi eu vou fazer um box de três tapetes mas não é tapetezinhos de entrada de fachada comum é tapetes que você pode botar embaixo do chuveiro de silicone que ele tem eu me esqueci o nome do que se dá um negocinho assim que cola embaixo no chão ventosa ele tem ventosas que cola então por que isso aconteceu porque eu sofri um pequeno acidentezinho na sexta-feira eu fui tomar banho e como deu uma enchente duas vezes deu enchente aqui eu fiz o batente que eu vou mostrar a vocês fiz um na porta da frente e um na porta do banheiro porque pelo ralo do banheiro quando dá enchente entra água pelo ralo e entra pela frente então é o que aconteceu eu fiz os batentes né todo revestido de cerâmica como eu vou mostrar aí eu fui passar tomei banho botei um fui me agarrando devagarzinho você me faz ajustar com medo porque a cerâmica é muito lisa escorrega muito aí eu botei a perna da frente não era a perna que eu tenho problema maior de circulação aí quando eu botei que apoiei já para passar para o outro lado aí minha perna escorregou aí a de trás meteu o perto do joelho assim na quina menino vocês não têm ideia mas foi muita dor eu pensei que ia quebrar minha perna perto do joelho porque meu corpo apoiou toda nenhuma força ali em cima mas eu fiquei me segurando na parede na pia se não tinha sido pior o que aconteceu quase corta podia ter rompido uma veia que nem era de varize mas a veia inchou gente olha aí foi aquela dor aquela dor e a veia foi enchendo 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 mas eu fiquei desesperado eu fiquei morrendo de medo que ele desse alguma coisa naquela veia porque nem tinha varize naquele lugar ela já voltou ao normal que eu fiquei depois que aconteceu eu corri botei refocina botei as pernas para cima e comecei a botar reparei o gel acidente doméstico vou mostrar a vocês onde foi aqui ó foi o local aonde aconteceu isso aqui tava bem vermelho ainda tá compumado graça reparei o gel aqui inchou a veia inchou esse pedaço aqui todinho inchou bem inchado ficou doendo muito porque o aquininha bateu aqui chega fez o barulho do osso gente eu vou contar a vocês eu fiquei desesperado porque a veia inchou morri de medo sim aí eu morri de medo ali ficou muito inchado eu nem tinha varize ali nem tinha problema nenhum naquele local fiquei morrendo realmente medo aí hoje eu fui comprar os tapetes eu lembrei que eu tinha visto isso numa loja aí não dava mais tempo ir na cidade desde lá eu tenho ali também modo eu vou comprar esses tapetes eu vou botar um dentro do banheiro e um na saída do banheiro intercalado entre esses batentes para isso não acontecer mais eu vou botar um na entrada da minha casa porque tem outro batente porque fora é crespo mas quando a gente entra a cerâmica é muito lisa igual a cerâmica do banheiro vou mostrar você tá aqui ó é exatamente isso ele tem meio metro tá 30 centímetros aí minha perna bateu aqui ó tá aí chega fez o barulho do osso aquele barulho mesmo do osso e esse é bem afinadinho eu botei uma toalha lá em cima do banheiro eu fiquei morrendo de medo aqui aqui foi a loja onde eu comprei na nasciso enxovaz vou tirar para vocês ver o que foi que eu comprei é o unbox deles tá aqui ó comprei três aí vou mostrar a vocês como é ele tem ventosa as ventosas tá aqui ó ó isso aqui ó é tudo ventosa tá vendo e isso aqui ó é tudo ventosa ventosa que ela vai colar no chão aí como é que vai ser o lance tá aqui ó como como é o nome dele o cortex a tua lex tapete box tá vendo o preço que ele custa na nasciso anti a derrapante a derrapante tá vendo eu vou mostrar vocês lá na porta vai ficar isso aí ó ó tá vendo já tá aí eu só vou tirar o negócio já vou tirar para vocês pronto já botei ele ó como ele fica já colei no chão ele tá coladinho deixa eu ver se faz barulho ó ó tá vendo que ele tá agarrado vou pisar aqui de novo para ele as ventosas dele lacrar aqui no chão pronto aqui quando a gente entrar agora aqui ó ele não vai mais correr ó entrou na minha porta não vai correr mais vou botar um no lado dentro do banheiro e um por fora do banheiro indo para a cozinha isso não vai mais acontecer o que aconteceu comigo confesso a vocês que eu fiquei morrendo de medo da situação aqui tem mais dois que eu vou botar ó ele agarra mesmo ó ó vou botar um no lado do batente outro no lado de dentro do batente para não acontecer mais o acidente quase que eu quebro minha perna imagina se corta a minha veia porque aonde bateu foi em cima do osso mas em cima da veia poderia ter cortado a veia ia dar a hemorragia olha o problema que eu ia ter um problema sem explicação né como é que a pessoa vai explicar um acidente desse causado dentro de casa né que coisa horrível né graças a deus não aconteceu nada pior pronto o vídeo era sobre isso eu acho que alguém pode passar por alguma coisa semelhante veja na nasciso tem todo o brasil nasciso tem esse produto custa 19,91 desse nasciso você compra bota no seu banheiro até para botar debaixo do chuveiro é bom ele é de silicone se você for idoso e correu risco de escorregar debaixo do chuveiro bota esses tapetinhos tá que são tapetinhos de silicone com ventosa e eles vão segurar o tranco vão segurar a queda e eu corri logo hoje para comprar aconteceu na sexta de noite mas eu fiquei impaciente para comprar que eu lembrava que eu tinha visto um negócio desse olha eu passei os dois dias no final de semana preocupado com minha perna colocando reparei o gel rifocina e sempre com a perna para cima e a dor foi parando aos poucos eu fiquei aliviado se não eu ia ter que ir para o hospital né ver esse então o nome está aí ó o nome do produto é esse deixa eu botar para perto para tirar uma foto esse é o nome dele tá tchau tchau todo eu tenho parceria com o pagbank quem quiser alguma máquina do pagbank é só acessar os links que eu deixo no canal e executar as taxas reduzir o débito para um por cento e o débito para um por cento e o elton vai te o elton vai fazer o pedido da máquina para você ela terá as taxas reduzidas o débito para um por cento para pagar com o dia o crédito para dois por cento para pagar com dois dias 2,19 e por parcela 0,99 tá você tem que ter o número também de uma conta que é para você dar os dados da conta que essa máquina já vem configurada e vinculada para você ligar ela só e já ir usando ela tá então é isso aí vou botar ela aqui na porta para terminar o vídeo com ele aqui eu também tenho parceria com o Mercado Pago quem quiser alguma máquina do Mercado Pago é só acessar o link que eu deixo no canal e executar o seu corpo e ser feliz Mercado Pago, Point Smart, câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G são quatro máquinas do Mercado Pago obrigado a todos que compram as máquinas no meu canal obrigado a todos que se inscrevem, obrigado a todos que seguem o canal isso aqui é muito importante, parece uma coisa simples, mas não é uma coisa simples eu ia quebrando minha perna e quase cortava a veia de perto do meu joelho olha, vocês não tem ideia da minha preocupação que eu fiquei eu fiquei muito preocupado porque a minha veia inchou, inchou, eu já tenho problema de circulação na perna já era para fazer uma cirurgia e uma outra veia aparecer que nem era varize, nem existia porque levou uma pancada em cima e quase cortar essa veia nesse local eu fiquei muito aperreado sexta-feira por isso que eu fiz questão hoje de correr e comprar esses tapetes aqui está ele como fica, termina aqui com ele já no chão justamente por causa do batente isso foi o detalhe que fez causar um pequeno acidente tchau tchau a todos, se inscrevam no canal, dê um joinha e comentem o que vocês acharam e vamos juntos que coisas vão acontecendo um abraço a todos tchau 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 tchau